Eita A gente pode tentar cair aqui Agora? Vamos ver lá no azul? Não, eu tô vendo aqui onde que vai dar Pode ser o azul, mano A cidade lá parece ser maior ainda Bem maior É, mas tem que ver se a cidade é maior e é boa, né? Ah, mas aí não tem que saber, né? Tá ligado que tem muito lugar que a gente Você pega umas casas grandes achando que vai vir Coisa pra caralho e nunca cai nada Você pega numa pequenininha É que nem, ó, achei duas 4x numa pequenininha, mano Bora, partiu Vocês já foram já Tem que abrir antes Com certeza Eu já vou abrir quando eu apertar aqui, balançar Foi, já era O Gelli foi embora Ah, o Gelli é o melhor Tem que chegar primeiro Vai cair uma galera junto com a gente aqui por causa do O Gelli foi embora, meu parceiro Eu tô aqui Do negócio aqui Como é que chama da escola? O que foi? Tá lá embaixo, né? E daí? Mano, ninguém caiu pra escola, mano É uma impressão minha Caiu, caiu Ah, não, caiu Olha o tanto de gente que cai na escola Nossa, pai É que eu esqueci que a gente abriu aqui em cima, mano Tava olhando em cima, não tem ninguém Eu dei mole, né? Por isso que eu falei que você foi embora Por isso que eu falei que você foi embora Por isso que eu falei que você foi embora Mas eu achei que ia dar Tem dias que o Gelli se sente como quem faz um monte Não, vou pegar um carro aqui em cima Caramba, você caiu tão longe assim, mano? Nossa, mano, para de gritar, o filho da batu Oh, Tchanaina Puta que pariu Até dor de cabeça Oh, Tchanaina Fica o baga na linguiça Tamo longe, hein? Vai fechar lá do outro lado de novo, mano Eu vou chegar antes de vocês ainda Com uma moto aqui Mas sim, mano Você é o melhor Ué, mas vou mesmo Ué, mas eu tô falando que não Caralho, vai entender Cara doidão, filho Se eu não capotar a moto antes Exatamente Oh, Tchanaina Ô, o bagulho é lute a pouco Achar um carro e partir pra outra carro Pro outro lado lá do mapa, mano Na moral É, mas Ô, vamos antecipar dessa vez, mano Vamos antecipar dessa vez Porque, porra Cês viram que no final ali O nego aparece do nada, mano O nego aparece do nada, não O nego fica marcando na Na porra da Na parada Esse sinal, caralho Vou lá pra delegacia, né? Caralho, já tá lá dentro, mano Meu Deus, que moleque rato Ué, o que que eu tô falando de Chega primeiro, pô? Pô, vou lá pra delegacia Delegacia é bonzão, mano Nem sei onde fica a delegacia, Fim É aqui no final, Fim Pô, vou nesses prédios aqui, mano Tem que ter alguma coisa nesses prédios Pelo amor de Deus Cara, esses prédios, eles são gigantes Mas não tem muita coisa boa não É, eu tô ligado, mano Eu sei disso Verdade Nossa, eu tô ligado aqui, né? Nossa, eu tô ligado aqui de médico Já? Minha criança aqui já, filhão Minha criança aqui já, molecão Ah, molecão Papai ama você, neném Pera, achei porra Não achei também nada Aí, ó, viu? Joga os prédiozinhos ruins aí, ó Vai lá na delegacia que é pica, trouxa Caralho Tá muito bugado Ih, tem carro aqui Puta que pariu Vem aqui, galera Cola aqui Cadê, eu tô muito longe Eu tô muito longe Porra, mano, me ajuda, velho Vou tentar, vou tentar Eu não tenho arma pra chegar pra ele até aí Doze? Doze, mano Eu tenho doze, mano Puta que pariu Como é que eu vou chegar e atirando eles ainda? Certeza que meio que parou aí, Gelli? Sim Fica deschavado, fica deschavado Tenta se esconder Se abrir aqui, eu vou dar um tiro neles Se abrir aqui, eu vou dar um tiro neles Ai, a gente vai ter que lá, Murilão Eu sei, eu sei, mano Tento deixar uma arma pra ir Porque de doze não tem como Tá subindo, tá subindo Fica quieto, por favor, pra eu ouvir Ó, deu tiro aqui Boa, Gelli Boa, Gelli Boa, Gelli Boa, Gelli Será que tem mais lá pro Gelli, mano? Tem mais Tem mais, com certeza Caralho, o Gelli vai levar todo mundo, mano Matei dois só, mano Tem mais um Ah, você matou dois Pensei que tinha matado mais um Eu tô rodeando aqui pra ver de onde que os caras entraram, mano Se foi na frente ou foi atrás Ô, Murilo, se você vier aqui comigo, eu te dou uma UMP, mano Tô vindo, tô vindo Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir É você? É alguém? Não, é os caras chegando Tem mais gente chegando, tem mais gente chegando Você viu, Murilo? Meu Deus do céu, mano Tô vindo, tô vindo, tô vindo Matei um Boa, vindo, boa, vindo Tem outro? Tem Matei mais um O cara tá correndo Porra, não faz isso não, Murilo Caralho, vai se fuder, mano Porra, tá maluco, viado Tá maluco, mano Faz isso não, caralho Pode pegar Caralho, eu tô trocando aqui os negros correndo Murilo chega do nada, velho Porra Tá louco, moleque Não faz isso não, mano Caralho Opa, opa, barulho Não, tem mais gente, tem mais gente Tem mais gente Eu vi três saindo do carro Eu matei dois, tem mais um Eu matei um cara que tava correndo na moto Não, não, não Mas tem mais um Saiu do carro aqui, pô Deve tá indo por aí também, ô Murilo Dá uma olhada aí Vamos dar uma rodeada aqui O Gelli conseguiu sair já de dentro, né? Eu matei três Matei dois Bom Galera, eu acho que é bom a gente sair fora daqui Mano, que ele já tá fechando Coletinho V2 aqui nesse cara aqui Eu vou querer O Gelli, você luteou os caras aí em cima? Tinha alguma coisa? Eu lutei um deles Tinha alguma coisa boa? Tem um carro aqui, mano Tem um carro aqui Papai aqui Papai, eu e ela temos aqui Peraí, Gelli Peraí, peraí Peraí, peraí Pera, Gelli Fica parado pra pôr gasolina Caralho Aí não tem saída, filhão Tem que ter, meu parceiro Tem, tem, tem Ó, pra cá, ó Lá no verde lá Vai, vai, vai Só vai Caralho Não é meu bom, né Não, vai, vamos embora Vamos embora Relaxa, relaxa, relaxa Só tenta não passar na zona vermelha, mano Vai contornar na zona vermelha Contorna a zona vermelha Isso, dá pra passar por aí mesmo Que você vai chegar no mesmo lugar Mas vai de leve com os morrinhos aqui, mano Não, tá suave, tá suave Pode ir Sua vida Não, tá suave, cala, tá suave Vamos voar, vamos voar Ah, mesmo Ele é voar Puta que parado Uhul Vamos embora Ai, meu saco cabeludo com piolho Vamos usar aquele ali, não tinha como ver mesmo, não Piolho é foda Que noite Vai, vamos embora, vamos embora, vamos embora Galera, eu, eu, eu acho melhor a gente ir pro Pra um lugar Pô, você tinha salto Puta, não, aquele lá eu peguei, mano Mas eu acho que eu tinha dropado o nível 1, eu acho Para de fazer graça, Gelli Ah, é, não foi não, tá bom, Gelli Olha aqui, não tô, não, não Tá bom, Gelli, isso aí é engraçadão, mano Ah, meu Deus, é verdade Vem aqui, ó, vem aqui, ó Vai lá pro verde lá, mano Vamos lá ver se a gente acha um barco Peraí, peraí Caralho, peraí, Rafa, eu preciso, mano Pô, Murilo Boa, moleque Caralho, eu tô zoadão, mano Eu tô com dois kit médico, ligadura e bala só, mano Eu tô com um kit médico do piratão Ô, Murilo, é lá pra direita porque a gente vai ver se consegue pegar um Tem barco, aham É Porra, a gente tá sem merda nenhuma nessa porra Ah, não tem problema não, Fih, vambora, vambora Nem mira eu tô nessa merda, velho Puta que bosta Eu tenho uma mirilográfica Ah, não, eu não gosto de mirilográfica Vamos lutear, sabe? Quer lutear aí, mano? Dá pra lutear aí É, agora já foi A gente tá ferrado, mano Se a gente não achar nada, a gente tá ferrado Na última vez a gente tava com sete kit médico, porra Não, ferrado não, Fih, a gente já, porra A gente já tá bem pra caralho Aham, uhum, muito bom Porra, mano, sem nada a gente já fez uma trocação sinistra ali É, com uma dozezinha Ó, capacete me deu doze aqui, top Meu Deus, vocês não acreditam Vezes oito Ué, eu tô de carro, não quer trocar na minha vida o pato, não? Não, lixo Troca com ele, mano, sem dar maldade, pô Não, lixo Caralho, gente Deixa eu achar uma arma Deixa eu achar uma arma Não tem nada aqui, pô, não tem nada aqui Tá, mas eu quero uma outra arma Pô, Vector é mó boa, mano Vector é boa de perto, não de longe Quer a um, Pim, mano? Também é boa de perto, não de longe Eu tô com a merda de uma doze e uma Vector Porra, tá um lixo Porra, gente, você não tem que me dropar o Vezoito mesmo Caralho, gente, dropa por causa do karma Eu vou te dropar, mas eu quero outra arma antes Deixa eu te dropar a Vezes oito Peraí, a Vezes oito não é uma arma, você sabia disso? O quê? A Vezes oito não é uma arma Meu Deus Caralho Relaxa Tá bem que você cai assim, não, não Nossa, tá cagadinho É pra direita, Jerry Não, mas... Eu sei, meu parceiro Quer lutear aqui? Acho que melhor não Aqui já é bem suspeito de ter gente Ah, então vamos Ah, vai, 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 vamos Tem que lutear, mas senão a gente também tá... Ele quer muito usar o Vezoito, tá ligado? Ah, a gente tem que lutear também, Lex Senão, porra, foda, né? Não, tô ligado, tô ligado Parece que não tem ninguém Opa, mira a laser, papai gosta Papai gosta de arma Papai não tá achando arma Papai não tá ficando triste Caralho, tá com muito lag É, eu também tomo Eu também tomo Tem uma bala aí não, meu filho Bala não, cara Cara, eu tô não precisando de ver uma até agora Eu também Eu peguei a nível 3 do cara, mano Eu nem vi, eu nem vi um Eu até os caras, mas os caras estavam iniciantes também Não, velho, aqui tem uma M16 Não Cadê? Eu não tenho bala nenhuma também, mano Cadê? Cadê? Eu vou ir buscar Um compensa para eu largar Vou usar a vez 8 nela? Me dá a vez 4 Me dá a vez 8 Cadê? Eu não sei Tava sem capacite até agora, Lex Tá listo Cadê? Galera, já pega a parada e vamos embora, mano Que a gente tem que... O bagulho lá tá... Tá fora do safe, mano Cadê minha arma, Murilo? Cadê minha arma, Murilo? Cadê minha arma, Murilo? E? Alguém quer capacete nível 2? Eu quero Tem aqui onde eu tô Vem, 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 vem rápido, rápido Tô indo, tô indo, tô indo Espere 5 segundos, galera Vai ser aqui na frente O que eu tô falando? Vem rápido, vem rápido Segundo andar Tô indo, tô indo, tô indo Vai, pega aí e vamos embora, mano Vamos embora Nossa, tô com 30 tiros legal pra caralho, mano Na moral... Eu dropo o PC, Gelo Eu tenho bala aqui, mano Sei lá onde tá o carro agora também Aqui atrás Aqui é onde eu tô Aqui é onde eu tô A gente vai de carro mesmo? Não, tem que ir de carro, velho Vai Eu tô indo em direção à praia, tá? Gelo Vou dropar o PC aqui em bala, mano Eu tô indo a pé pra ver se eu acho o lanche na praia, tá? Vai Bora Lá no verde, lá, ó Só cuidado com as montanhas, mano Pelo amor de Deus, velho Cuidado com as montanhas Tem um carro aqui na frente Dois carros, dois carros Ó o drop, ó o drop, caindo Pera passar, pera passar Ih, dois carros lá, ó É, o Murilo acabou de falar, pô Ah, achei que fosse movimento, não Ó o drop à direita, mano É, eu tô indo pra lá, fazer o quê? Não, não vai lá pra... Puta que pariu, mas vai tomar tiro, velho Fazer pra lá que tem que achar lancha Vai, Gelo, vai, Gelo Vou pra onde? Pra direita lá, mano, pra direita Lá onde o Murilo tá indo, pô Lá onde o Murilo tá indo Murilo, mano, direita Vai cair dentro da água essa porra? Acho que sim Aí, aí, não Não tem lancha Não, não, não Gelo Ali, o cara tá ali O cara vai pegar lancha Tô atirando aqui nessa merda, mano Deitei, deitei Deitei o que tava na lancha Deitei o que tava na lancha Lá em cima Estão descendo, estão descendo É, tem um indo pegar lancha Tem um indo pegar lancha Pera aí que eu tô marcando aqui Deitei, desgraçado Tem mais um lá em cima Olha lá em cima A gente tá safe Então isso não importa Não deixa pegar lancha, mano Eu tô olhando Tem um atrás da Atrás da pedra ali, mano Atrás da pedra, Murilo Eu tô olhando a lancha Não tô vendo ninguém Moleque, sorte que eu deitei O cara que tava na lancha, véi Eu matei o cara que tava ali Cala a boca ali Deixa eu que deitei Cala a boca É, não O cara tá atrás da pedra, mano O que importa é que a gente tá safe, galera Isso é bom Não, bom é bom, mano Mas é melhor ainda Se a gente pegar a parada Boa, moleque Linda Ô, Gery Você não quer ir por cima não, mano? Vai por cima aí Eu vou, eu vou, eu vou Você vai? Eita, eita Olha a lancha Olha pra lancha Olha pra lancha Tô olhando É, eu tô sem mira 4x, mano Então o Gery Gery olha, Gery olha Eu só tô vendo se o cara ficar de pé, mano Aí eu vejo Ah, porque Opa O cara na lancha O cara na lancha O cara na lancha Pega o cara na lancha Pega o cara na lancha Boa Matou, matou Acabou, já era Foi todo mundo Tem mais um, tem mais um Não, foi todo mundo Já foi todo mundo Eu tô com 5 kills É isso mesmo? Dá uma luteada lá em cima Dá uma luteada lá em cima Dá pra lutear Dá pra lutear lá em cima Dá, dá, dá Ah, verdade Aí, eu tô com bala, hein 5, 5, 6 Pega pra mim Tá Eu tô com sangueu 1 Eu também Capacete nível 3 Todo zoado Ô, Gery Tem bala pra caralho aqui, mano Você não quer pegar não? 5, 5, 6 Tá pegando Tá pegando, tô pegando Dá 9 milímetros aí Mais 5, 5, 6 Mas eu acho que deve ter mais gente, mano Aqui, ó Aqui tem mais um Ah, muchão nível 2 Kit primeiros socorros Bebida Compensador Supressor de flecha Coronha tática Capacete zoado Ó, colete nível 2 aqui, mano Eu não tô conseguindo Emergir, mano Não, não precisa emergir não, cara Só dá a volta Ai, ai, ai Cai, 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 cai O cara na minha frente Na minha frente, na minha frente Pô, tô tentando dar água, mano Gery, gery Eu tô aqui, eu tô aqui Aonde, tá? É, morre Aí não, só à esquerda Morre, seu viado Ô, Gery, tem outro hino aí Lá em cima, lá em cima Lá em cima, Gery Lá em cima, lá em cima Lá em cima Qual lá em cima, né, mano Tem muitos lá em cima Calma, calma Não tem como Eu te aviso, Gery Eu tô vendo pela câmera dele Eu vou ter que me curar aqui, mano Porra, mas esse jogo Fudeu com a gente Eu tenho dois kit médicos Segurando de loja Porra Pois é, mano Que merda Ô, Vini Vamos pegar e meter o pé com a lancha Não, mas eu preciso me recuperar, velho Senão eu não vou chegar lá, não Mas tem que ser rápido, vai, Vini Vai, se recupera aí, mano Vambora Pega a lancha Pega a lancha de trás aqui Onde eu tô Porra, 25 segundos Você vai morrer do mesmo jeito Não, não vou não, vai, vem, vem, vem Contra o 1 Vai, vai, vai Vai indo pra lá Vai indo pra lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui, ó Nossa Não, aqui, ó Vai pra lá Pra outro lado, pra outro lado Pra outro lado Esquerda, esquerda, esquerda Isso, vai Isso, isso Boa, boa aí mesmo Dá tempo pra pegar drop não, final Vambora Caralho, se eu não fosse lutear lá em cima, hein Não, mano Mas dava sim, leque É porque você deu azar Que você luteou lá fora E a gente tava luteando dentro, mano Não, eu tô ligado Não, não, só sobrou um, pô Sobrou um só Vai pra esquerda, vai pra esquerda Vai mais, vai mais, vai mais Vai pra cá, ó Vai pra cá Vai na borda do safe Vai na borda do branco, aí Vai na borda do branco Dá pra seguir pra cá, né Ah, a gente pode dar a volta lá do outro lado, lá, ó Isso, vai pegando a borda, aí Vai pegando a borda, aí Se a gente entrar aqui, tá maluco O filho da treta que vai comer ali Você viu, mano Todo mundo pensa igual a gente, leque Não tem como, mano Passar ali de carro é Moiar Ô, é um drop ali na frente ou é pressão minha? É É um drop Olha lá, dá pra ir lá, mano Dá pra ir naquele drop lá Não sabia que o drop era na água Não, ué Tinha outro drop lá atrás na frente Não, relaxa, a gente tá safe, pô A gente tá cheio Vai, vai, dá pra ir, dá pra ir Relaxa Caralho, vai fechar lá pra cidade, cuzão E agora? Só descer aí Poxa Ah, tem que descer O que é que tem, velho? Carta tab Oxe, como assim? Abrei pacote de ajuda Oxe, não tá Tem nada dentro, mano Nada? Não Tem nada dentro Mas você conseguiu abrir? Sim, abri Então provavelmente os caras já pegaram Vambora É, porque tem uma lancha bem ali na frente É, tem um monte de lancha na frente Vai pra direita ali, Gelli Pra direita, pra direita Direita, Gelli Ali atrás Não, ali atrás, Gelli A gente tem que ir pro safe agora, filho Só dá pra descer aqui, ó Isso, aí, 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 aí mesmo Aí, aí, aí mesmo Aí, aí, aí mesmo Para aí, para aí Aí, ó Toca lancha aí Já era Já era, filho Agora Essa vai ser minha última, hein, galera Se a gente morrer, morreu Vamos, eu vou tomar aqui um energético Ai, que raiva de ter morrido ali Eu não vou mais Eu não vou mais pra frente, não Já fica com a coisa Você tá achando a gente Murilo putaço Caralho, eu tava muito bem, viado Eu tava de carro Um vezes os oito Eu acho que a gente mede que isso Tem só 21, ovinho É, só Só, né Diz que é mais que só, mano É muito, não Porra, né Mano, a gente tá do lado do safe, cara Eu vou esperar um pouco pra correr Se você quiser ir correndo Não, não Não vou esperar Eu segui o ovinho agora Não, deixa ele fazer o que ele quiser também, mano Quando ele vai dar a cal aí Eu dou a cal aí Faz cagada Aí eu não sei de nada Não, cara Pode ser o negro da sua esquerda, galera Aí Aí Você tem que ficar Você não precisa se preocupar, não Daqui O problema é ter Sim, é da esquerda Em cima aqui da gente, mano Deve ter gente Em cima da gente Na verdade Deve ter gente pra tudo quanto é lugar, parceirão Uhum Cara, tu vai partir? Aí o Vini meteu a cara pra isso Caraca, o Vini meteu a cara No outro cão, filho Ô, Vini Tá maluco, mano Tá fazendo a costa Corre com o alto Olhando pra trás Velho Primeiro pra frente Isso, olha pra esquerda Então, é Não, não é não Não é não Não é não Vem, bora de aqui, mano Aqui tá muito bom Ah, tá bom Mas vai fechar lá pra dentro da cidade, parceiro Ou vai fechar pra cá, ó Lá em cima da montanha Lá em cima da montanha Esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Vai mais, mais pra esquerda Mais pra esquerda Por aí, ó Por aí Tá vindo por aí Mais pra esquerda um pouco Não, mais pra direita Por aí, ó Por aí Com quem você tá falando, mano? Comigo Tá, tá Tira a mira Tira a mira Como que é bom ficar olhando Pra um lugar só Tira a mira Isso aqui é Mais pra esquerda, gente Tá ligado Mas tem um minuto e trinta ainda, velho Vai começar a fechar Vai começar a sair nego Dessa cidade aqui de trás, mano Eu vou suciozinho Mais pra esquerda, velho Não, por aí, não Peraí, tô lendo por aqui Mano, vai ter nego pra cacete Dessa cidade aqui, velho Vai, mano, vai Espera começar a fechar Pra você ver nego saindo correndo Mas eu não acho que vocês Atirarem neles, não Eu acho que vocês subirem Pra pegar ele Defendo já do seis É, mano É verdade, hein, Vini É, vamos subindo, velho Vamos ver o que que rola aí, mano Mas a gente vai Deve ter nego lá em cima Da montanha já, filhão Ó Olha pra esquerda De vocês aqui, mano Tem nego na montanha já Não vamos subir, não Mas tem que subir, filhão Ué Um carro Cadê? Eu ouvi um carro, mano Eu ouvi também Não tô vendo ninguém Ai, tomei, tomei Tira da direita, tira da direita Cai Caralho, de onde? Caralho, de onde o cara tá, velho Em cima da montanha, mano Não é não É sim, é sim É sim É da montanha, pô É da cidade É da cidade É da direita, só na direita Tira, tô batendo sua bunda na direita Já era, morri, mano Mano, o cara me matou De ump? Nem fodendo Da onde que o cara me acertou De ump, Lex? É louco, mano Tá maluco Ó, tá fechando, Gelli Tá maluco, mano Da onde que o cara me acertou De ump? Meu Deus, velho Como assim? Ó lá, tá lá de cima, mano É lá de cima, caralho Tô falando Foi lá de cima? É lá de cima, mano Ó lá Ó, então não faz sentido É lá de cima, pô Os caras já tão marcando lá de cima Esperando só, pô Ali, ali, na casa aí da frente Na casa da frente Nessa casa ali Eu vi, eu vi, eu vi Recupera, recupera, recupera Recupera Não tô nem com o kit, mano Vai dar merda com certeza Nossa, você não tem nada Caralho Puta que pariu Você tá zoado, viado Ó, Gelli Só cuidado com a direita aí, mano Se nem que estiver correndo aí Fechando junto com o gás Fechando aí Ah, foda-se Agora já foi Caralho, mano Eu acho que é daquela casa É, foi daquela casa Com certeza Mas aquela casa Tá fora do safe, mano Vai, Gelli Mexe um pouquinho aí Só pra gente poder Se a gente vai sair Pela porta de frio Aí, pronto Eles tão nas janelas de cima Caralho, tu Tu tampou a casa Exatamente Eles tão te marcando, mano Eles tão te marcando aí Tem algo na janela de cima Na janela de cima Se você conseguir ir correndo Pra cima Pegando o cover da Da árvore Tenta dar um tiro na cabeça dele E você corre, tá ligado? Não, que Ah O que? Não, é melhor Só pra dar um tiro expressivo, tá ligado? Puta, como é que tá? Não, cancela, cancela Cancela esse tiro Cancela esse tiro Eu vou sair Eu vi o cara Eu vi o cara Se eu fosse você Eu corria pra cima da montanha E pegava a cover nas Nas árvores, mano Puta, Gelli Pô, foda desse jogo é isso, mano Não dá pra você ver O que o cara tá fazendo, mano Quando ele mira Aí é foda Vai fechar, hein? 20 segundos Você tá bem na borda, molecão Onde você tá indo pra cima dos caras? Por que que você tá indo pra cima dos caras? Calma, meu parceiro Calma Não, eu tô calmo Tô morto 15 segundos pra fechar, mano E você vai pra cima dos caras Tô indo, né? Tem que ir, né? Aqui tem que ir Nossa! Olha o time lá Olha o time lá Olha o time lá